Tua paz no ótimo show Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Você pode ajeitar? Falto bem do rio azul A tua ação de ouro e de sal Ali, ali Não há morte, ali Ali, tudo é paz Não há morte, tudo Não há paz Você tem que ser Desde aqui Nunca mais Em um grande rio da vida Para o conquistar Eu veria a paz Do meu mestre Perigo Não há Eu veria a paz Não há morto e de sal Você tem que ser Do meu mestre Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti